E aí gente, beleza? Nós compramos um tanque inflável pro Rafinha, muito divertido, mas o problema era encher ele e conseguir brincar com ele. Nós chegamos a gravar tentando encher ele no nosso Instagram e quem segue a gente lá viu como que foi a batalha, foi um desafio gigante conseguir descobrir como fazer pra encher. Até que a Simone teve a brilhante ideia de usar o secador de cabelo e é nessa parte que nós resolvemos começar a gravar um vídeo pra trazer aqui no canal. E olha, vou dizer pra vocês, ficou muito divertido, espero que vocês gostem e ele ficou assim. Pronto, a parte 1 já foi, agora a parte 2, olha só, tem aqui a parte 2 ó, porque ele vai ficar bem assim ó, olha que legal, muito bonitinho né? O que vai lá na piscina né, pra mostrar pra galera como que é né Rafa? E olha aqui ó, ele vem uma arma, um esguichador de água, que encaixa ali né? O nome correto não é esguichador de água, o nome correto é super ultra arma que dá tiros em bichões de fogo. Puxão, 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 e esguichador de água? Agora é véi! E vai ficar muito legal. 3, 2, 1, a gente começa a encher. E a galera se inscreve no canal, quem é novo por aqui seja bem-vindo. 3, 2, 1, e... Foi! Muito prático né? Ainda bem que eu sou um gênio. Olha só como que já tá ficando. Muito rápido! E o fofinho tá animado? Tô, tô, tô! Tô, tô animado você cara? E se dentro! O tanque é maior do que o fofinho. Acho que cabe até eu aí dentro hein. Alguém me explica uma coisa, como que é isso? Como que vai a arma aqui? Como assim? Não tô entendendo. Isso aqui fica embaixo, pra pegar água. Isso aqui vai por cima, daí a água vai ficar no sinal. Gente! Oi! Olha aqui! Du, acho que não é que enfia a cabeça não, Du. Acho que é enfiar a perna. Eu acho que a galera já percebeu que o Rafa gosta de tanque de guerra né? O Rafa tem uma coleção aqui em casa de tanque de guerra né Rafa? Olha uma fantasia! Fantasia de tanque! Agora, 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 agora. Tá arrancando. Falei isso. Fiar a cabeça e não deve, né? E agora, como que põe? Ah, agora eu entendi. Eu falei o tempo todo como que era. Olha lá, ó. No buraquinho que tem ali. Ooooooooh! O que vai dentro da piscina? É, eu falei isso? Claro. Uhum. Tá, mas como que ativa? Fala a mão. Pois é, e agora? Pode tirar. É, já não sei. Aí, vamos lá descobrir? Na piscina? Será que a gente passa despercebido? Acho que ninguém vai reparar a gente chegando. Eu acho que não. Vamos chegar gravando lá, galera, pra ver o que que eles vão falar. Vamos lá, vamos lá. Bora. Tá quase ficando de noite, eu acho que a gente vai conseguir ir a tempo, né, galera? Bora. Tá, a gente vai levar. Eu acho que o Dudu leva. Eu vou levar porque o brinquedo é dele. Tá, o Rafa vai levar porque é dele o brinquedo, viu? Não, 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 não vai. O elevador não vai entrar. Não tem como. Deixa que eu levo, né? Vai pelo elevador mesmo. O elevador é desse tamanho. Eita. Vamos, gente. Vai que dá, confia. Oi, Dudu, o elevador. Segura o elevador. Não, dá sim. Ah, derretra. De boa. Nós somos todos senhores finos. Que não, senhores. Oi, Rafa, tudo bem? Vai, Dudu. Eu prefiro que alguém vai deixar a gente entrar com isso. Ah, tá. Socorro! Vai, deixa a gente aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tentem não chamar a atenção, por favor. Tem como. Olha, tem que chamar a atenção da galera lá da frente. Não tem como não chamar a atenção. Todo mundo para pra olhar. Para, amor, para, amor. Mor, lembra entrar sem ser percebido? Ah, não chamar a atenção, né? Isso. Porque eu tava fazendo teste drive. Já tá funcionando. Não chamar a atenção. Isso. O tempo tá fechando, galera. Ainda bem que a piscina fica só pra nós. Eu tenho um plano. A gente vai chegar lá. Pode ser que eles arrumem problema. Por ter um tanque gigante aqui. Então, eu vou dizer que esse é meu chapéu. E que ele é pra minha proteção. Pra que essa chuva que vai vir não me queime. Deixa eu ficar aqui pra galera. Meu irmão, vem a roupa. Mas é um chapéu. Você é chapéu. Você não vai. Não pode entrar. Eu tô com boiado. Não pode entrar de chapéu. Ele é mesmo. Você não pode. Dessa vez, nós não conseguimos. Mas não vamos desistir. A gente vai conseguir usar esse tanque. Não vai ser hoje. Mas a gente vai conseguir. Pode ter certeza. E vai ser super rápido. Olha só. Skin Calabin Chuken. Passaram 10 dias. Mas a saga continua. Nós não vamos desistir desse tanque. É o primo. Nós vamos usar ele. Aí ele pula no tanque. O tanque estoura. Fechou, né? É, acabou a saga. Nesse momento, nós acabamos de gravar um vídeo de como o mágico. Olha, tá tudo montado aqui ainda, ó. E pra quem tem curiosidade, aqui no vídeo vocês veem como que a gente grava. É assim. Vai, faz caldo. Faz caldo, flimstone. Caldo, flimstone. Eu vou retropelar. Se prepara. Eu vou retropelar que eu te vou. Eu acho que a gente vai conseguir usar esse tanque. Porque amanhã cedinho a gente vai pra praia. E lá é calmo. Então, talvez dê certo. Só tem que cuidar uma coisa. Na praia é meio perigoso. Se bate um vento forte, a gente vai voando lá. Pupu, noel. Aí já era. Aí a gente vai ter que fazer um outro vídeo. 24 horas na boia em alto mar. Qual dos títulos é melhor? Eu prefiro o primeiro. O primeiro? Primeiro. Tá bom. Qual que é o primeiro? Eu não sei, mas é melhor do que o outro. Melhor que a boia em alto mar. Eu não quero ficar perdida no mar. Detalhe que nós sofremos pra encher. Demorou. E agora a gente vai ter que desvaziar. Desmuchar. Desmuchar. Desencher. Fácil, menino. Problemas do dedo. Tá vendo como o Dudu ajuda? Super ajuda. O que ele tá fazendo aí no meio? Nada. Se eu não tivesse aqui, você teria que se agachar. Pense. Vai tirar o pescoço do Nino fora. Pô, gente. Tá, assim. A gente vai murchar isso aqui. Vamos levar pra praia, tá? Isso. Até a praia, gente. Já sei! A gente vai fazer a super mágica. Agora eu não consigo te ter um pouco, né? Que foi, Dudu? Que foi? Sai aí, Dudu. Sai aí, Dudu. Olha os quadros lá atrás. Sai, Dudu. Galera, nós tivemos uma ideia. E se a gente usar o poder da super força e fazer esse tanque voar na praia? Não é tão longe. São só 250 quilômetros. Então é isso que a gente vai fazer agora. Super tanque, é hora de voar. Vai. Vai, vai. Troca em cima. Segura o piá. Ô, amor, segura o piá aí, amor. Vai cair o piá, amor. Segura. Meu Deus do céu. Conseguimos. Conseguimos. Olha o rapinho aqui na piscina, gente. Ei, você tá muito alto aí, cara. Eu não consigo te alcançar. Eu tô embaixo do tanque do rapinho. Já sei. Vou ver por baixo. Vamos lá, tanque. O tanque vai andar agora, Rafa. Chega aqui, mãe. Tá filmando. Fica filmando. Vai. Vai lá, Rafa. Fica aqui. Vai tá parecendo eu aqui. E depois disso, nós voltamos pra casa. Aqui no canal vai ter um outro vídeo onde nós estamos brincando na mesma praia, na mesma piscina e em outros lugares também. Foi um vídeo que ficou muito divertido. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal pra não perder esses outros vídeos aqui no canal se divertindo. E aproveita e comenta aí qual tipo de vídeo que você gosta de assistir. Quem sabe a gente faz um vídeo que você pediu. Muito obrigado por estarem aqui. Deus abençoe. E até o próximo. Valeu. E até o próximo.